e essa marca aqui o problema dela que ela é para gravar não sei se tá gravando estive gravando tá bom a gente tem que apertar ela tem que fazer crick assim para gravar que as outras também tem que fazer mas essa aqui também tem que fazer as outras tem que apertar no vermelhinho para gravar né e essa aqui também tem que apertar no vermelhinho para gravar o problema dela é este aqui aqui ó Não sei se tá gravando, tá, gente? Se tiver gravando, é fazer o quê, né? Ah, velho, se tá gravando na rua Manimureja, eu tô gravando aqui, rapaz.